Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz, mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão, porque tu és nossa firmeza, e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida, e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espíritos, e agradecidos a Jesus o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.